E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe vocês, sua casa, sua família nesse dia. Pessoal, quero estar mostrando uma coisinha rápida, aqui um vídeo rápido pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo com as minhas abelhas aqui, com as caixas das minhas abelhas. E tá deixando uma dica aí, ó, pra vocês aproveitar essa época agora, né? Pra você estar fazendo a captura de vocês aí, pessoal. Porque, ó, o sinal tá sendo dado aí, pessoal. Vamos pro vídeo! Aí, gente, quero estar mostrando pra vocês uma coisa aqui, né? O que tá acontecendo aqui com as minhas abelhas, ó. Essa é a primeira caixa, ó. Essa caixa eu transferi faz poucos dias, né? Eu transferi ela, né? Uma isca até mais, já tinha um bom tempo, né? Mas eu transferi há poucos dias, mas olha como é que tá aqui a situação, né? Tá começando, começou agora essa tarde, né? Que eu reparei, ó, não tinha, eu fico aqui direto, ó. Certo? Começando a enxameação, agora eu vou mostrar mais pra vocês verem o negócio aqui, né? Como é que tá a situação aqui, ó. Olha aqui, é uma outra caixa mais velha minha, né? Olha aqui também, ó. Olha aqui, gente, quanta abelha. Essa aqui é outra também. Está agitado. O negócio começou aqui, parece, né? Ó. Tá, ó, como é que tá aqui. Gente, de abelha, ó. Tão vendo, ó. Então, uma outra enxameação, né? Não tá chegando a abelha não, gente. Não tá brigando nada. É uma enxameação que elas estão fazendo. Ela começou aos pouquinhos, agora é tarde, ó. Aqui, certo? Aquela ali tava quietinha também, já está. Ó. Já tá tendo movimento, ó. Né? Uma subindo em cima da outra e tal, né? É... Minhas caixas ficam assim, pessoal. Às vezes eu penduro umas, outras eu deixo, né? Depois eu vou colocando no local. Ó. Então, ó, gente, ó. Tem muita abelha aqui. Não dá pra ficar filmando tudo. Ó. Aqui é uma outra que eu transferi. Essa aqui eu transferi e eu mostrei, né? Num vídeo aí que tinha realeira também, ó. Tá escuro, não dá pra ver muito, ó. Mas, ó. Ó como é que tá, gente, ó. Tão vendo que aqui também, ó. Olha aqui. Olha a quanta dele, ó. Certo? Essa caixa aqui eu transferi pra não ficar não... Pra não ficar na isca, né? Porque tava aqui fazia tempo já, né? Então foi onde que eu vi uma realeira. Certo? Ó. Tá bem, ó. Olha aí, gente. Tá no movimento também, né? Então, né? Uma isca aqui também tá bem agitada, né? Essa isca aqui já é uma isca mais fraquinha, pessoal. Ó. Então tem muita abelha voando. Muita abelha voando, certo? Muita abelha por aqui, ó. Ó. Muita abelha, né? Cada uma tá começando... Começou aos pouquinhos. Então, pessoal. Ó. Agora tá aumentando mais. Então. Que que fica a dica aí pra vocês? Vocês que tão... É... Querendo armar isca, pessoal. Agora é a época, né? Agora é a hora de você estar fazendo, ó. Porque elas tão começando a soltar enxame. E se der uma chuva, vai ficar melhor ainda. Entendeu? Então, elas tão soltando... Quer dizer, essas aqui... Soltando enxame. Esses enxames, eles vão pra natureza. Ou vão pra isca de alguém que tá armando, né? Eles vão sair por aí, né? Aqui que eles não vão ficar, né? Então... É... Fica a dica pra vocês, né? Que agora é a época... De você estar capturando. Ó. Ó lá. Mais, né? Ó quanta abelha. Pegou todas aqui. Então, né? Então, assim... Fica a dica pra vocês estar aproveitando esse momento, né? Pra fazer as capturas. Que agora começa a soltar mais enxame nessa. Já acabou o frio, né? Tá começando a esquentar. Tá começando a esquentar, né? Esse dia fez um friozinho, né? E hoje já esquentou mais. Ó como é que elas... Né? Então, elas já estão aí, ó. É... Fica a dica pra vocês, né? Para que vocês possam capturar, né? O enxame de vocês aí, pessoal. Então, pessoal. Já é outro dia, né? E elas estão aqui, ó. Já começaram cedo já. A enxameação. As outras também aqui estão... Revoando tudo aqui, né? Então, agora é a época da soltando enxame, né? E... Então, temos que aproveitar agora pra estar capturando. E já lembrando, pessoal. O pessoal quiser adquirir o atrativo, né? É... A gente tem uns atrativos aí também, né? Vou deixar no meu zap, né? Na descrição do vídeo e no primeiro comentário, né? Quem quiser estar entrando em contato e adquirindo o atrativo pra estar capturando o seu enxame. O pessoal está capturando. Eles estão mandando o vídeo pra mim, né? Estão capturando. Tem pessoas que estão capturando em uma semana, né? E um pouco mais, um pouco menos, às vezes, né? Então, assim... É... Quem quiser, o zap vai estar aí embaixo. Na descrição. E no primeiro comentário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E capturam suas abelhas aí, pessoal. Fica com Deus! 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 Fica com Deus!